E aí, amiguzinho youtuber, beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Alan Wake, continuando aí o nosso detonado né, agora é a parte número 8 galera, então, let's go, vamos que vamos aí Continuar essa aventura épica, continuando aqui exatamente da onde a gente tinha parado, ok, vamos lá Pessoal que tá acompanhando aí o detonado, não esqueçam de avaliar o vídeo, clicando no gostei e adicionando o vídeo aos favoritos pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal, ok É isso aí galera, muito obrigado pelo apoio de sempre, vamos pegar aqui o primeiro manuscrito desse vídeo Lembrando aí, como nos vídeos anteriores, por favor, pausem o vídeo pra poder ler o manuscrito, beleza Essa semana aí o canal chegou a marca de 55 mil inscritos galera, muito obrigado aí, tamo indo bem, no crescimento Fico muito feliz, isso aí dá mais apoio pra gente poder continuar com os vídeos, motivação né, é a palavra certa Peraí que eu vou ter que jogar um bagulho aqui pra dar uma dispersada, não tem jeito Pronto Só enquanto a gente liga aqui o gerador né Ah, pegamos o revólver Deixa eu ver uma coisa, se tem algo importante pra gente pegar por aqui Ai que bagulho chato, acabei de ligar ali O cara veio me pegar na luz aqui, já vazou, ó O maluco já vazou Opa Aqui tem um sinalizador, tá vendo Bom Vamos seguindo aqui Caramba, o cara Não demorou muito pra aparecer, hein É, não adianta, não pode ficar parado aqui, mano Ó, tá vendo Deixa eu ver Vem aqui, vem Deixa eu me livrar desse daqui já O que que é isso aqui, cara Tem alguma coisa pra pegar por aqui Não Tem, tem só a morte só pra pegar Filha da puta Ah, meu caralho Opa, 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 opa Tô falando que o jogo tá ficando tenso, véi Cara, o que que tem ali em cima, mano? Quer ver que não tem nada? Cara, o que que tem aqui em cima, mano? Os caras vêm na Os caras vêm no pinote, véi Nossa, velho Nossa, que diferente esse caminho, véi É lógico que a gente não vai Cara, mó rolê e não vai ter nada aqui, véi Caramba, olha onde tem o manuscrito, véi Caramba, a gente teve que subir um morro aqui pra pegar o bagulho Poderia ter mais alguma coisa, né, cara Porque, pelo amor, hein A gente pegou alguns Sinalizadores aqui Porém Nada demais Vixi, a queda é longa aqui, meu Beleza Importante a gente explorar ao máximo aqui, né Vamos devagarzinho, Alan Alan, wake Sem pressa Agora eu tô com pressa Agora eu tô com pressa Agora eu tô com pressa Era só o que me faltava Caramba, pensei que ia ter um bagulho louco lá em cima Tipo, sei lá, um easter egg, mano Uma coisa muito foda, tá ligado Tô aí passando esse sufoco aqui Tá, vamos pegar nosso caminho da roça aqui Porque Fomos lá em cima Só pra pegar o manuscrito E dois sinalizadores Que beleza Mas tá valendo Vamos ligar essa luz Não tinha razão sensível para a companhia de trabalho de trabalho para estar aqui Era quase como se eles haviam deixado para alguém como eu usar Eu vou vir aqui De boas Munição Bateria Que beleza, hein Agora é o seguinte Eu vou pegar eles numa granada Caramba, pensei que o bagulho ia cair e não ia explodir Ai, filho da puta Ai, filho da puta Puta, meu Solta a porra Solta a porra da granada, velho Que demora, mano Caralho Dois anos para soltar o bagulho, mano Pronto Pronto Caraca Vou te falar, viu Ali vai ter um manuscrito, né Bem na cerca ali Puta, é o seguinte Vou ter que usar o sinalizador agora Aqui tem uma garrafinha de café Se não a gente dorme e o Fred pega a gente Olha o trenzão, velho Olá 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 Eu estou muito medo Me mantém no escuro Por favor, me ajuda Eu vejo você E não é você Alô 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 Não, só tem... Só tem a morte pra mim ali. Se eu cair dali, já era, velho. Vai ter uma casinha aqui do lado com uns itens, mano. Deixa eu ver. É aqui mesmo, mano. Ó. É, munição de revólver eu não tô precisando, cara. Tava precisando de granada de luz agora. Fui usar ali. Não teve jeito também, né, cara? A gente tem que usar os bagulhinhos. Qual a graça seria você ficar andando com os itens e não poder usar? Vamos usar a munição de revólver. Tem bastante lá dentro. Agora a gente volta pra pegar aqui, ó. Beleza. A gente vai pegar uma lanterna maior que essa daqui, mas tunada, tá ligado? Que ela demora mais pra acabar a bateria. Aqui foi da onde a gente veio. Sure. Tá, vamos pela ponte, que é isso? Tá, siga. Siga meus bons. Eita, essa ponte aqui é o seguinte, mano. Foda. Ó. Uma vez eu morri aqui, tipo, deu uma bugada, velho. Olha a merda. O bagulho só encostou em mim e eu morri. Ó. Repelação. Solta logo a porra do salinizador, mano. Vou morrer. Eita. Caralho, quero sair daqui, não consigo, velho. Puta, tá morrendo também, mano. Nossa, que bosta, velho. Ele não anda, cara. Fica parado, velho. Eu apertei pra jogar o sinalizador e demora um ano pra jogar o bagulho, velho. Puta, que bosta, que bosta, vou ter que passar pela ponte de novo. Mierda. Ali seria bom a granada de luz, tá ligado? Acho que eu tenho uma ainda, vou usar. Foda-se. A escuridão que eu estava procurando me, estava crescendo mais forte. E ela estava levando tudo em sua barriga. Olha, pula o bagulho, velho. Olha, olha que bosta, velho. Cara, mano, eu não fiz nada e ele já está cansado, mano. Pronto. Ei, caralho, velho. Caralho, tá foda, hein. Deixa eu ficar aqui de boas nesse canto aqui. Que isso? Caramba, não acabou ainda, velho. Mano, tem que sair dali, galera. Não tem como ficar ali dentro, velho. Mais um manuscrito. Como um adolescente, eu só comecei a me interessar em escrever. Stephen King foi uma source de inspiração para mim. Eu pensei sobre todos os objetos inanimados que tinham vir a vida em seus livros. Ninguém está seguro em uma boa história de horror. Certamente não é o protagonista. Isso é o que faz eles divertidos. Isso foi tudo mais. A escuridão poderia possuir tudo. E ele estava ficando mais perto. Tá, essa daqui está a lanterna que eu falei, né. Mais forte. O tamanho da lanterna. A lanterna do Kid Bengala aqui, velho. Seria bom se ele ficasse com as duas, né, mano. Acabasse uma e ele pegava a outra no bolso. Já era, mano. Ai, Deus. E ela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quando tem bastante itens para pegar, é porque o bicho vai pegar, mano. Tá ligado? Tá uma garrafinha de café. Sinalizador. Custo... Cr мел vak bi a�ue de café. Cunda dela. Cunda da cabeça. 略... Custa lá de Nvidia. Custa lá da cabeça. Cara de câmera. Custa lá de câmera. Custa lá da cabeça. Caralho, foi rápido, mano. Sai daí, grandão. Tá um otário. Caramba, pegou em mim ainda o bagulho, velho. Que bosta, hein. Cara, deixa eu sair daqui, porque vai dar merda. Tô com pouco sangue. Eu tava com a shotgun e só com... Sem nenhum tiro no bagulho, velho. Eita. Puta, fodeu. Carrega a porra do... Caramba, que embaça, velho. Deixa eu usar essas baterias aqui. Tem que servir pra alguma coisa, né. Eu fico com 50 baterias aqui no inventário e não uso nenhum. Nenhuma. Tá. O que que é que tá escrito aqui? Na luz... É, a luz pode feri-los. Negócio assim, né. Você pode feri-los, né. Beleza. Chegamos aqui. Vocês viram que ali as granadas de luz, né. São itens raríssimos, né, meu. Você pode ver que faz tempo que a gente tá andando aqui e a gente não achou nenhuma. Tá. Take the facts of our insistence for granted. Unaware that they're merely a thing. Desperate self-delusion. Covering a vast cosmos of madness and horror. Too often the stars are right. In night springs. Tonight's episode. A family occasion. O jornalista Alvin Derlith foi um trabalho de uma comunidade insular em Ninth Springs foi menos que sucessivo. Até agora. Bom, eu estou feliz que você mudou sua mente sobre isso. Ancient costumes, local mythologia. Meu editor adora esse tipo de coisa. Bem, Sr. Derlith, nós não queremos sentir que estamos em uma exposição. Mas você tem demonstrado a seriedade de sua intenção. Oh, eu estou sério. Realmente, faça o seu negócio, eu vou ficar de sua parte e observar. Na verdade, eu pensei que você poderia nos ajudar. Eu tenho medo que somos um homem short. Isso vai te dar uma perspectiva intimida. Eu realmente? Claro, Sr. Derlith. Bem, eu acho que é o menos que eu... O que eu tenho que fazer? Oh, aqui. Deixa eu te mostrar com um abraço. Eu, eu... Oh, Sr. Derlith. Você é bem-vindo, Nixie Perka, o doutor em fãs. O corpo vai ser um milagre. O corpo vai ser um milagre. E o corpo vai ser um milagre. O corpo vai ser um milagre. Shhhhhh Alvin Durlid aprendeu uma leis estranha Se você for procurar uma mitologia Pode vir procurar você E essas questões sempre prena fruta E a noite briga O carinha foi seco pra beijar a mina, né Tava curtindo o bagulho e quando foi ver Tinha um demônio dentro dele, mano Merda Ai, que da hora Ixi, aqui é o seguinte Aqui, é onde o filho chora A mãe não vê, hein Aqui é onde o filho chora A mamãe não vê nada, mano Deixa eu pegar aqui esses itens aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Tá, só munição de revólver Pronto Olha o que tem aí Caralho, mano Que apelação, truta Olha só Tinha conseguido o bagulho ali, velho Puta, vai fazer falta uma granada de luz Aqui, hein, galera Que merda, hein Eu não posso embaçar, velho Tá, vamos pegar aqui de novo Cara, eu vou direto pro ponto, né Olha a embaça Olha a embaça, mano Corre, filho Caramba, velho Boa O que vocês querem, cara Matei o cara O grande Vocês, né Olé Passou dentro de mim o bagulho ali Mas tudo bem, né Fech ? Fech Veja Vou Veja 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.